Música Tudo bem pessoal? Eu sou a Cris da Sina's Trailer e este é o meu assistente. Como é o seu nome? Pepe. Ah, o Pepe? Hum, tá bom. Pepe, você trabalha aqui na Sina's Trailer? Sim, e o que que tu vende? O que que o vovó faz? Ele está tímido hoje. O gato comeu a língua. Nós vamos apresentar então para vocês este motor fabricado pela MVM, é uma empresa de pequeno porte. Ano da montagem, ano 2021, sobra o chassi de uma Sprinter 413, com acomodação para três pessoas. Isso, Pedro? Sim. Quer dirigir? Sim. Mas tu já tens habilitação para isso? Eu vou dirigir. Ah, tá bom então. Vamos lá. A gente vai dar o pause aqui no vídeo, nós vamos dar uma volta com o outro homem, depois a gente apresenta ele. Isso? Então tá, vamos lá dirigir ele. Vamos acampar, Pedro? Vai dirigir? Sim. Então dirige. Mostra, mostra o que tu sabe dirigir. A chave. Botar a chave? Sim. Sim? E tu alcança para fazer as marchas? Eu dirigi. Dirigi. Sprinter 413, chassi ano 2009, montagem da casa em 2021, veículo com 177 mil quilômetros rodados. Aqui na parte traseira podemos abrir e ter acesso à vista interna, né? Porque o bloco tá ali dormindo na beira da praia, abre a janela aqui atrás, pode ver o mar, da cama. Ou, quero privacidade, fechou aqui e isolou o interior do veículo. Na parte traseira temos uma ducha, aquecedor de passagem, botijão de gás. Podem verificar aqui a máquina do ar-condicionado. Veículo equipado com todo de rolo manual. Sprinter 413, ela é rodado duplo. E agora estão curiosos para conhecer o interior, vamos lá? Então, este é o interior do veículo. Equipado, então, com bancos em couro. São bancos elétricos, eles eram de uma XC60. Então, são bancos muito confortáveis. Temos aqui rádio, câmera de ré. Veículo está equipado, então, com aparelho 4 em 1 da Shorts. Ele é inversor, conversor, carregador de bateria e estabilizador de energia. Dois painéis solares de 150 watts. Duas baterias para casa de 180 amperes. Temos o dinete, onde é possível dormir uma pessoa. Temos a antena Winnegar para canais abertos. Ar-condicionado split. Televisor. Micro-ondas. Uma bela torneira. Um monocomando com saída aqui para água filtrada. Temos um suporte ao lado da pia para apoiar pensílios. Refrigerador Electrolux 120 litros. A bancada dele é bem grande, pessoal. Focão cooktop, duas bocas. E ao fundo, então, temos a cama. Ela, na verdade, é um sofá-cama. Eu vou mostrar agora para vocês como ele fica montadinho. O banco está montado. Eu esqueci de mencionar para vocês que ele tem ar-condicionado pelo motor. Inclusive, tem saída aqui na parte de trás. Os armários aéreos. O que é legal também mostrar para vocês, ó. Ele tem baús aqui na parte do chão. Aqui podem estar guardados os encostos do banco traseiro. Mas podem ser guardadas outras coisas internamente também. Aqui temos o banheiro. Então, ele possui um vaso sanitário fixo. A pierre também com a primeira mão no comando. E aqui, assim, então, fica... Deixa eu fechar aqui a porta. Vou mostrar certinho para vocês. Fica, então, aqui a ducha para tomar banho. Veículo compacto, pessoal. Geralmente, as esquinas costumam ser bastante econômicas. Uma montagem, assim, pequena. Habilitação B. Ideal para um casal. Embora esse carro aqui, ele tem uma curiosidade. Ele está documentado para nove passageiros. A ideia do proprietário é viajar, então, com toda a família. Quando for todos juntos, óbvio, é uma barraca. Podem dormir, então, na parte externa. Ou aqui dentro, então, três pessoas. O veículo está em exibição aqui na nossa loja. Descritivo completo dele aqui embaixo do vídeo. E vocês podem entrar em contato conosco também pelos telefones que estão aparecendo aqui na tela para tirar as suas dúvidas. Vou me despedindo de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.